Atenção, remanescentes. É amanhã, dia 3. O governo do Estado convoca pelo edital DRH o número 502022, publicado em 23 de novembro de 2022, para a sessão de anuência em 3 de dezembro, neste sábado para prover 118 cargos de agentes de escolta e vigilância penitenciária que não foram preenchidos. Onde, o endereço fica na Avenida Taliba Leonel 556, Santana, na Secretaria da Administração Penitenciária. Horários, 8 horas e 9 horas. Não esqueça estão sendo convocados 300 candidatos habilitados no concurso público 154 de 2014 e que constam no edital publicado no último dia 23 para o preenchimento das 118 vagas. Algumas regras são fundamentais, como trazer o comprovante de vacinação contra a Covid-19, esquema vacinal completo e não vir de bermuda e shorts. Confira todas as regras no edital.